Já de volta do nosso comercial e com a nossa convidada especial da noite, a Valdete Esperandio Cruz. Eu falo que ela é, agora eu só chamo ela de coordenadora do projeto Banco de Leite Humano, porque ela é a coordenadora. E eu vou lembrar sempre disso, sempre ela como coordenadora do Banco de Leite Humano, porque, gente, foi anos de luta, foi muitos anos de luta para que 2021 se concretizasse. E nós acompanhamos tudo. Eu procurei acompanhar o Banco de Leite Humano praticamente desde o começo, entrevistando a Daiane, entrevistando a Valdete, entrevistei o Vanderlei Rosa, também, do Rotary. Então, sempre procurando pessoas para falar sobre o assunto. E é tão gostoso poder falar disso. Banco de Leite Humano, para amamentar, para dar de comer para os nossos recém-nascidos, para os nossos bebezinhos lindos, maravilhosos, que essas fofuras que eu adoro, o tanto que eu amo. Boa noite. Boa noite. Já falei demais. É a sua paixão pelo assunto e a paixão pelo seu trabalho. Por que quando a gente gosta tanto, uma coisa a gente fala demais, né? A gente, mas eu acho que é assim mesmo, né? Tudo que você faz com bastante amor, você consegue passar para as pessoas a sua verdade, daquilo que você acredita, né? Pode ser. Eu sempre digo isso, né? Que quando você fala de alguma coisa que você conhece, que você sabe, que você vivencia e que você ama, não tem erro. Não. Pode ser o assunto mais complexo, mais difícil, desde que você realmente esteja falando daquilo com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito que aquele assunto merece. As pessoas vão estar entendendo isso, quem está vendo e ouvindo do outro lado também. Isso é verdadeiro, viu? Espero que vocês me entendam. Parabéns. Espero que vocês me entendam, igual a ela. Porque quando eu gosto de uma situação, eu falo demais mesmo. Me desculpe, tá, gente? Mas é um assunto muito interessante. Por quê? Porque a gente sabe que esse banco de leite é para dar para os bebezinhos, né? Que precisam do leite humano, que precisam do leite da mãe. E tem muitas mulheres que têm bebê e elas não conseguem amamentar por um problema ou outro. Até, às vezes, tem mães que vão a óbito, às vezes, no parto. E a criança fica órfita de mãe de leite, de tudo, né? Então, por que o banco de leite humano, essa paixão? Nossa, eu só falto sotar foguete. Não pode fazer festa? Pode, pode fazer sim. Bom, vamos falar. Nós estamos encerrando o ano. Exato, né? Um ano lindo. Por mais difícil que tenha sido, né? Exatamente. Um ano muito especial. Isso é bem interessante, que a gente tem conversado isso no programa. Por mais difícil que tenha sido o ano de 2021, 2021, mas muitas coisas boas aconteceram. Coisas boas, coisas concretas, algo que você esperava há muito tempo e que se realizou. Exatamente. Assim, como a gente estava falando, né? Antes da gente iniciar aqui o programa, 2021, fazendo um balanço de 2021, eu acho que 2020, ele veio para nos ensinar muita coisa, né? Então, quem quis, teve a oportunidade de aprender muita coisa. De fazer diferente, de viver diferente, de sentir diferente, né? De agir totalmente diferente em relação a uma infinidade de coisas, né? E até trabalhar diferente. Eu acho que isso foi fundamental. Você aprender a trabalhar... Principalmente. De uma forma diferente, para se sustentar, sustentar a família, nós continuarmos com um país produtivo, né? Colocando comida na mesa da família. Eu acho que isso foi, assim, bastante importante. Então, eu acho que o trabalho, esse novo normal, esse novo mundo do trabalho, né? Eu, como administradora, sempre pensei muito desse jeito e acredito muito nisso. A gente estudou muito isso. Eu, particularmente, estudei muito isso quando eu fazia faculdade, né? Como o mundo do trabalho muda, né? Como profissões que antigamente eram tão valorizadas e tão importantes, hoje deixaram de existir. Porém, nós temos que analisar que outras novas profissões surgiram. Muitas outras. E a pandemia mostrou muito isso, né? A importância de você saber ser bastante versátil. Ser diferente. Inteligente, né? Usar a sua capacidade, que todo mundo tem. E que, às vezes, está oculta, está lá escondidinha. E, às vezes, se acomoda, né, Tamires? Mas, assim, a gente percebe que muita gente está muito melhor financeiramente porque ousou fazer diferente, né? Ousou tirar da gaveta aquele projeto que estava lá parado e colocou em prática, né? E isso fez a diferença na vida da pessoa, na vida da família e na vida da comunidade, né? Na vida da cidade em si. Então, nós temos empreendedores aí com bastante sucesso já nesses dois anos que a gente percebe que só aconteceram porque realmente foram corajosos. E eu acho que é isso, né? Então, o mundo do trabalho mudou e nós, enquanto clube de serviço, também tivemos que mudar. Tivemos que nos adaptar. Então, 2020 foi um ano de muito medo. Um ano em que a gente parou tudo, né? Sem saber o que estava acontecendo direito. Sem saber o que estava acontecendo. Algo invisível. Como fazer essa necessidade de fazer diferente, né? Em especial, o meu clube de rótere, porque nós temos algumas tradições, né? E você lembrou bem aí. Então, nós temos um único evento em que a gente realiza, de fato, para angariar fundos para os nossos projetos. Os demais projetos são projetos humanitários, onde a gente trabalha com parcerias, né? A doação do tempo e dos recursos dos próprios associados e a parceria com as instituições públicas e privadas. Então, vários projetos humanitários que a gente vem tocando aí durante dez anos, praticamente, que é o movimento Morama Rosa, são projetos em que a gente trabalha com parcerias. E, em 2021, explodiu isso. Foi uma coisa que, assim, alguns momentos deixaram de acontecer, como o Chá Rosa, porém, houveram outras tantas atividades novas, inovações, que nós trabalhamos, assim, cinco vezes mais durante o mês de outubro do que a gente trabalhava em anos anteriores. Então, é realmente muito gratificante poder vir aqui e conversar sobre tudo o que aconteceu em 2021 através do Rotary Clube Morama Catedral. Agora você tocou no assunto bem importante. Nós não acompanhamos tudo, né? Infelizmente. É o Outubro Rosa, né? Aconteceu muitos eventos do Outubro Rosa. E como que aconteceu todos os eventos, todos os momentos que vocês, no qual vocês trabalharam? Deu tudo certo? Deu tudo certo, graças a Deus, né? A gente começou lá em agosto, com o Agosto Azul, onde a gente fez um levante, realmente, com a comunidade. Fomos para a rua, né? Fizemos a carreata, chamando a comunidade a se atentar para o mês e para os cuidados. Estivemos aqui, fizemos todo um trabalho de mídia, chamando a população para ir até as unidades básicas de saúde, né? A Secretaria Municipal de Saúde fez todo um escalonamento com uma imensidão de atividades através das equipes, parceria com as escolas técnicas, com a universidade, com profissionais liberais. Então, assim, houve todo um encaminhamento, um agendamento de dias e horários, né? O dia D, que aconteceu, assim, com bastante atividade e muito frutífero em todas as unidades básicas de saúde. Nós tivemos palestras também online. Estivemos, em alguns momentos, convidando outros profissionais, né? Para falar da saúde do homem, parceria com outros profissionais, inclusive dentro do próprio clube de rótere. Então, assim, a gente tentou levar para a comunidade da melhor forma possível, porque em agosto a gente ainda estava com um pouco de medo de sair para fazer alguma outra atividade que pudesse expor muito as pessoas. Por isso, até a carreata, sabe, Tamires? Às vezes a gente é até questionado, né? Ah, por que não faz uma caminhada? Por que não faz uma pedalada? Até a gente é questionado sobre isso. Por que não faz aqueles eventos que faziam? E que, na realidade, são individuais, mas acabam não sendo. Porque tem momentos de aglomeração e a gente tem que ser responsável nesse momento o suficiente para dizer não, nós não podemos fazer. Mas nós podemos fazer isso. Isso que eu digo, né? Tem opção de fazer. Sempre que a gente diz não para alguma coisa, a gente precisa ter uma sugestão de solução. Porque apontar os problemas é fácil. difícil é você trazer à luz uma solução plausível que possa ser executada. Então, eu sempre acredito muito nisso. Quando você vai dizer que isso está errado, vá sempre com uma sugestão de como pode ser feito. Mas tem uma alternativa, né? Porque precisa. Tudo tem alternativa. A gente só não dá jeito para a morte, não é assim que a gente diz? Exatamente, claro. Então, e ainda assim a gente pode fazer muita coisa para evitá-la, né? A gente pode ter muitos cuidados e assim acabar evitando, né? Prorrogando um pouquinho mais o nosso tempo por aqui, né? É, porque se eu for cedo eu vou contrariar. É, eu acho que é mais ou menos isso. Então, a gente fez muita coisa, muita parceria, tanto no mês de novembro, de agosto, o agosto azul, depois veio o outubro, inclusive o setembro, né? O setembro amarelo que a gente também trabalhou bastante. Verdade. Nós falamos da amamentação. Muito. Falamos, inclusive, do setembro roxo, né? Então, assim, a gente acaba envolvendo vários outros assuntos que não são tão fortes dentro do Rótari Catedral, mas que quando a gente vê até pelo próprio banco de leite e até pelos outros momentos de projeto, as pessoas acabam tendo o clube como referência, o Movimento Marama Rosa como referência e acabam buscando também essa parceria do Rótari. O que pra gente é muito bacana, né? E em relação ao Outubro Rosa, uma das coisas mais gratificantes que aconteceu em 2021 foi verificar o quanto as pessoas estão de fato se mobilizando e indo à frente fazer a campanha. Ótimo. Entende? Organizando dentro da própria empresa, organizando no bairro, na comunidade, na igreja. Então, assim, as instituições, de uma forma geral, públicas e privadas, todas, assim, que a gente já tinha um pouco de contato, estão fazendo por conta própria. Isso é muito lindo, né? Porque era exatamente isso que a gente queria. Nós queríamos chegar num ponto, pelo movimento, em especial no mês de outubro, onde a gente pudesse se concentrar em algumas coisas muito específicas que o clube tem como carro-chefe, né? Há exemplo do Chá Rosa, que nós não conseguimos ainda este ano realizá-lo, porque o Chá Rosa, ele demanda de uma programação de, no mínimo, três, quatro meses, porque o evento, ele é feito à base de parcerias também, né? O custo desse evento para a pessoa que vai participar é único, exclusivamente, o custo daquilo que ele vai receber lá, né? Porque nós não temos nenhum objetivo de angariar fundos com o movimento, recurso financeiro, né? Eu sempre gosto de deixar claro isso, que o movimento Marama Rosa, o que ele busca é que as pessoas realmente consigam aprender. É o conhecimento, né? Que a gente possa sair de um nível de desconhecimento de causa e a gente desperte a curiosidade que existe dentro de nós mesmos para o conhecimento do novo. Buscar informações acerca da doença ou das doenças para que a gente possa enfrentá-las se assim for necessário, né? Com bastante coragem, com bastante otimismo, com muita fé, né? Não só conosco, mas como os nossos que estão no nosso entorno. Vamos falar de projetos. Vamos falar de projetos. Depois, para não encerrar o nosso bate-papo, vamos falar do jantar italiano, tá bom? E daí? Projetos? Projetos? Projetos, né? Projetos. É, como sempre, né? Eu acho assim que um clube não sobrevive se ele não fizer projetos para a comunidade. Esse é o objetivo de um clube de Rotary. Se você não tiver projetos com a tua comunidade, você não existe. Na verdade, você não existe, né? Então, assim, nós tivemos aí a ousadia. Eu sempre digo assim que é muita ousadia, mas é na ousadia que a gente... As coisas acontecem. As coisas acontecem, né? Um pouco... Com um pouco de coragem ou um pouco de falta de juízo. Talvez, quem sabe, né? E pouco dinheiro. E muito pouco dinheiro. E muito pouco de dinheiro, né? Aí entra a falta de juízo, né? Mas com muita fé, com muita coragem, com muita esperança e garra. Em 2018, nós iniciamos, né? Um projeto de subsídio global que era trazer para o Moarama o Banco de Leite Humano. Então, um projeto que foi muito difícil de ser conquistado. Só para ter uma ideia, o tempo que decorreu, né? E também de tudo que envolveu. Porque quando a gente fala de um projeto de subsídio global, a gente está falando de parceiros internacionais, né? Nenhum projeto de subsídio global você faz acontecer. Você não consegue a ajuda internacional do Rotary se você não tiver parceiros internacionais. E assim a gente fez, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que foi o primeiro projeto de subsídio global aqui em o Moarama, feita por um clube de Rotary. Então, assim, né? Para a gente é um orgulho, porque não é fácil. É muito difícil, é muito burocrático. A tramitação é muito demorada, delonga de muita informação, né? De muito estudo, de muita dedicação mesmo, né? Então, assim, esse projeto, ele realmente aconteceu porque o Catedral tem companheiros que honram serem Rotarianos de verdade. Isso é uma verdade. Nós não somos muitos, somos em poucos, mas somos um grupo extremamente valoroso, né? Um grupo que trabalha quietinho, né? Mas fazendo as coisas, tentando fazer as coisas o melhor possível, sabe, Tamir? Então, assim, a gente conseguiu com a graça de Deus e o apoio de muita gente. Eu disse isso lá na inauguração, na entrega dos equipamentos para o Banco de Leite, né? Que contou não só com esse projeto do Subírito Global, mas também com um outro segundo projeto, né? Feito nessa gestão do presidente Júlio Wilson Lobato. Porque esse projeto do Subírito Global, veja bem, nós começamos em 2018, passamos aí por três, quatro presidentes, né? Até chegar na entrega que foi agora com o presidente Júlio Wilson. E nós tivemos a oportunidade, porque nós estamos no meio do ano rotário, né? Nesses seis meses de gestão do presidente Júlio Wilson, a gente conseguiu também fazer um projeto de subsídio distrital, que daí é uma junção de quem vai estar recebendo esse benefício, digamos assim, o clube de rótere, que tem esse recurso disponível, junto ao distrito, por ter feito contribuição à Fundação Rotária. Então, esse recurso volta em dobro para nós. E o próprio distrito, que entra também com um terço. É um terço de cada banda, que a gente diz, né? A gente põe a banda para tocar, porque é um terço de cada banda, né? E nós estávamos em três. A instituição Norospar, que entrou com um terço, o Rotary Clube Marama Catedral com mais um terço, e o Distrito 4630 com mais um terço do montante. E nós fizemos um projeto distrital, porque ainda precisava dos equipamentos de informática, que é de suma importância para o banco de leite. Nada baratinho, nada baratinho. Nós precisávamos de todas as estantes de aço, que é onde vai ser armazenado toda a vidraria, inclusive o frasquinho que você doa, depois de esterilizado, ele é feito um kit e ele vai para essa estante que foi adquirida. Equipe, vocês podem continuar doando os vidros. Essa estante não, as dez estantes que foram adquiridas. Então, nós fizemos também esse projeto de subsídio distrital. Tudo isso para o banco de leite humano, para que, de fato, a gente possa corroborar com a efetiva e real funcionamento dele. Porque nós estamos na fase em que está sendo criada toda a documentação, que não são poucas. Há o treinamento na prática dos profissionais que foram capacitados em Londrina. Tem toda uma burocracia que precisa ser cumprida para a gente entrar em funcionamento. a gente, que eu digo, a Norospar e a equipe de profissionais. Lá em Londrina fica com a Letícia. Isso, a nossa amada, querida Letícia, que esteve aí nos prestigiando. A gente ficou muito feliz. A Daiane estava radiante. E toda a equipe da Norospar, que não mediu esforços em nenhum momento para que tudo isso acontecesse e para que muito mais aconteça. estão trabalhando muito lá. O senhor José, que é o nosso administrador. O senhor José, um abraço para você. O doutor Jorge, nosso diretor. O doutor Gil. Pessoas muito queridas e que a gente respeita muito. O doutor hoje, ele está no comando do hospital. O doutor Jorge é o diretor. É o diretor. É o presidente. O doutor Jorge Cardoso Rodríguez. Presidente da instituição. Presidente. Um abraço para o senhor. José, um abração para você. Então, daí nós passamos por tudo isso. E ainda teve vários outros projetos que às vezes a gente até passa meio batido, mas ainda em outubro nós fizemos o Pedalando Contra Polio. Nós organizamos, porque no dia 31 de outubro a gente encerrou o Outubro Rosa, Tamires, numa parceria já que a gente vem há dois, três anos com as Butterfly. Quem não as conhece, procure Butterfly, que são as nossas ciclistas lindas, maravilhosas, poderosas. E o Padre Machado, que sempre no último domingo de outubro é celebrada uma missa lá na igrejinha do Cafeiras. Acho que é isso. Não sei se estou falando errado. Mas acho que é isso mesmo. Então é feita uma missa. E aí a gente junta, faz toda essa panela de parceiros com o passeio ciclístico. A gente encerra com a missa. E a gente fazia o passeio ciclístico separado. Este ano o encerramento foi lá. E a gente juntou o Pedalando Contra Polio, porque era um projeto que a gente também tinha. e nós então fizemos as três ações, a celebração pela vida, agradecendo tudo de bom que a gente conquistou, fazendo o passeio ciclístico com as meninas das Butterfly e mais toda uma comunidade de ciclistas que tem aí, que se juntaram, que foi uma coisa linda, maravilhosa. e ainda fizemos o Pedalando Contra Polio, que foi um evento lindíssimo, coordenado pela Deuzi Costa e pelo Juliano, Nabã e o Esmeraldo Tavares. Então, assim, todas as honras a esses três companheiros que dominaram totalmente e ficou lindo, 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 lindo. Assim como foi a carreata que foi organizada também pela Sandra Cita, pelo Alcides e pelo Esmeraldo Tavares. a nossa carreata que também foi muito linda em parceria com a Alpecanda. Ai, verdade, gente. Tudo muito bonito, bastante trabalhoso, mas tudo muito lindo. Agora, vamos falar. Nós temos uns três minutos, mais ou menos. Dois? Um? Ah, louco. Zero. Já perdi tempo. O jantar italiano e se você vai ser presidente. Meu Deus! É muito assunto, hein, Tamiris? Existe, sim, uma grande possibilidade de que eu seja a presidente na gestão 22 e 23. Ótimo. Que vira em junho do ano que vem, né? A partir de 1º de julho do ano que vem. E quanto ao jantar italiano, é tudo que a gente quer fazer acontecer. Tudo depende da pandemia. É tudo que a gente quer e necessita. Na realidade, é o nosso evento para engariar fundos para os nossos projetos. sem o jantar italiano, a gente não consegue recursos financeiros para tocar os projetos e ele é muito necessário. Então, assim, num formato tradicional, como todo mundo já conhece, ou num novo formato, o jantar italiano acontece. Isso é líquido e certo. Ai, gente, que delirice. Aquela comida gostosa italiana, gente. Não é porque eu sou italiana, não, mas eu amo comida italiana. Adoro massa. Eu não sei. É possível fazer um jantar italiano não presencial? Quem tiver ideias, me mande, por favor. Verdade. Valdete, olha, amei. Amei, amei, amei. Você veio do programa. Eu que amei. Muito obrigada. Eu amo quando você vem. Em nome do Rotary Catedral. Muito obrigada por tudo que você, Michel, fizeram por nós durante esse ano de 2021. Em 2020, nós nunca deixamos de estar junto. Eu acho que isso foi fundamental para tudo que a gente fez. Então, muito obrigada. Muito obrigada ao programa, a todos os seus patrocinadores queridos. E tudo que você falou não tem uma vírgula de mentirinha. Então, assim, realmente eu sou cliente Planalto, realmente eu sou cliente Casa Matos. São empresas antigas da cidade. É, é bem isso mesmo. E aí a gente precisa voltar para o aniversário do programa para fazer a receita prometida. O aniversário já passou, né? Já passou em outubro. Mas a receita vai acontecer. A gente, a qualquer momento a receita acontece. Que Jesus o abençoe grandemente. Muito obrigada. Seja muito feliz sempre. Igualmente. Abraço para a família. Tchau, abraço para você, meu amigo. Que Deus o abençoe. Amém. É o maridão dela. É, é isso aí. Meu parceiro. Parceirão dela sempre. Sempre. Um abraço para toda a família da Valdete. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.